Em uma semana onde nós estamos falando como enfrentar, vencer, lidar com os nossos medos, é claro que não pode faltar o Salmo 22, versículo 4. E aqui o rei Davi diz, Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estáis comigo, vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. O rei Davi havia recebido a promessa que ele seria o rei do povo de Deus. Porém, Saúl, o rei de fato, ainda estava no trono. E se não bastasse isso, estava perseguindo o rei Davi, querendo matá-lo. Quando ele diz aqui, mesmo que eu atravesse o vale escuro, ele está dizendo, eu estou em pânico. Eu estou me sentindo perdido. Mas mesmo nesta situação de pânico, Eu não me entrego, porque o Senhor está comigo. Repare, num certo sentido, o rei Davi estava deprimido. Deus prometeu, mas tudo isso está acontecendo. Quantas vezes você também questionou Deus, porque Ele não me responde? Porque estas coisas estão acontecendo em minha vida, eu sou tão piedoso, tão religioso. Quantas vezes você também se sentiu no vale escuro, duvidando de tudo e de todas. Mas Deus não leva em conta. Deus, pelo contrário, Ele olha o nosso coração, Ele sabe que nós somos feitos de carne, nós somos humanos. E por isso nós temos que ser capazes de dizer, Mesmo que eu atravesse todos estes problemas não entendendo o que fazer, Mesmo que eu chegue à situação de desespero, Eu sei que eu poderei me levantar. Eu sei que eu poderei reagir. E por quê? O salmista diz aqui, Pois estás comigo. Deus está com você. A prova, por exemplo, é este momento, Que Ele permitiu que você ouvisse estas minhas palavras. E Deus, com certeza, neste momento, Está fazendo estas palavras saltarem da Bíblia Para entrarem no seu coração e trazerem a coragem. Sim, meu querido, não se entregue. Saiba que Deus te ama. E Deus agora está manifestando a misericórdia dEle em sua vida. Se você se sente perdido, triste, desanimado, Decepcionado com você, Ou com aquelas pessoas que você julgava serem amigas, Eu, neste momento, Eu oro. Oro ao Pai, Que renovou a fé do Rei Davi. Eu oro ao Deus Todo-Poderoso, Para que te enche e te renove com o Espírito Santo. Para que você se levante, Como verdadeiro soldado de Cristo. Amém. Que você creia. Mesmo enfrentando problemas, Você pode reagir.